Superman, acaba com eles por mim. Eu tô nessa daqui. Beleza! O Superman vai ganhar roupa nova. Quem quer o primeiro soco voador? Isso vai ser divertido! E nem tô sendo sarcástico. Ah, bom. Isso parece inacessível. Deve ter outra maneira de entrar. Ou... Acho que tem uma solução pra esse problema. Mas eu vou precisar que vocês cuidem da minha retaguarda. Ganhem um pouco de tempo enquanto eu furo essa parede de pedra. Entendido. Isso deve resolver. Uau! Não dá pra comprar essa ferramenta na loja. Isso sim que é ferramenta. Mudando. Inimigos se aproximando. Peguem-me. Passa isso. Tá. Ataque especial pronto. Ataque especial pronto. É pra estourar a boca do balão. 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 Tenha uma presença explosiva. Boa. Quase lá! Mostra! Quem fez isso com você! Bate! Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Você tentou o seu melhor Não abra isso, car fechado É pra estourar a boca do balão Cuidado, isso explode O especial está de volta Crescedor? Ótimo Vem por perto se precisarem de mim Vê pra mim se esse patarangue é um explosivo Só mais um pouco, pessoal A gente consegue Mais um item pro Superman Achou que não tinha te visto aí, né? Você não parece bem, Superman Ataque supremo pronto pra uso Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar A gente quebrou a pedra A gente quebrou a pedra A gente entrou Vê pra mim se esse patarangue é um explosivo Eu não, obrigado Eu tô Oito, isso explode Superman, acaba com eles por mim Um alto Vê pra paz Ataque especial pronto Eu também posso Cuidado, isso explode Não abra isso Um lugar fechado Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Porcentos Faça o seu norte Ataque supremo pronto Ataque supremo pronto Não abra isso Um lugar fechado O especial tá de volta Só pode estar Brincando Deve ser pra mim Aquele cara era bem fraquinho, né? Supremo pronto Estreia a cabeça O especial tá pronto Tudo bem, pal? Ataque especial pronto Ataque especial pronto Vamos descansar Até acabar Vamos acabar com isso, equipe Gostou da vista? Vencemos Grande Afrodite Quantas dessas instalações o Starro construiu? Espera Shhh Escutem Pra uma central de portais Tá tudo bem quieto Até demais E eu aqui pensando Que vocês gostariam De um toque dramático Pistarro Liberte nosso amigo Ora, Amazona Por que eu faria isso? Com a força de aceleração Ao meu dispor Tenho o poder do espaço-tempo Nas minhas mãos Se querem ele de volta Vão ter que pegar Melhor acabar logo com esses inimigos Pra ir atrás do Flash Mais fácil falar do que fazer Ele já saiu da vantagem Então É uma situação de tartaruga e alerta Podemos encerrar Nós vamos vencer essa corrida E salvar o dia O que vocês querem fazer agora? Nada está longe demais pro Superman Nada está longe demais pro Superman Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Mais um item pro Superman Isso sim é aquecimento Vocês viram isso? Vocês viram o que eu fiz? Mais um item pro Superman Mas que frio Vencemos Mais um item pro Superman Achou que não tinha te visto aí, né? Nada está longe demais pro Superman Superman O especial está pronto Vencemos Vencemos Barry? Que era nos ajude Quem sabe pra onde ele foi? Batman Preciso de você, amigo Batman Não foi pai Já foi feita Tenha uma presença explosiva Bom Fácil Melhor se segurar nisso Melhor se segurar nisso Estarei por perto se precisarem de mim Têm uma presença explosiva Têm uma presença explosiva Permitam-me ser útil Apetrejos nunca são demais O Barry deve ter ido por aqui Rápido Precisamos Segui-lo Espera aí, Dee Essa coisa está inativa Não vai levar vocês a lugar algum Se não ativarem o gerador Sabe Também precisamos descobrir Uma maneira de desligar aqui Enquanto rastreamos o Flash Essa trilha deve dar em algum lugar E vai ser um problema Perseguir ele pelo mesmo lugar Duas vezes Encontrar o gerador Ativar, desligar e partir Entendido Vamos nessa Tenha uma presença explosiva Isso pode ser útil Porcentos Façam sua morte Cuidado Isso explode Muito obrigado Apertiro Mantenham-se desocupados pra mim. Vencedor, Batman. É pra estourar a boca do balão. Superman, acaba com eles por mim. Ataque especial pronto. Minha casa do balão. Faça desocupados pra mim. Faça desocupados pra mim. Avação pra mim. Amém. 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 Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum. Boob. Melhor se segurar nisso. Boob. 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 Apetrechos nunca são demais. Eu vou apostar de tudo. Estarei por perto se precisarem de mim. É pra estourar. Eu vou apostar tudo. Tenha uma presença explosiva. Boob. Tá de volta. Cuidado, isso explode. Não, isso é um lugar fechado. Peguei. Você estava pedindo por isso. Tá, então o que faremos aqui? Esse gerador parece mais resistente do que os outros. Precisamos descobrir uma maneira controlada para destruí-lo. Oh, aí, Batman, tem algum explosivo aí? Eu sempre tenho explosivos. Preocupante, mas incrível. Caramba, devíamos amarrar alguns desses tanques de clones do Starro no processo. Estou sempre disposta a reduzir o efetivo deles. Bom, o que quer que façamos, precisamos fazer logo. Quando as bombas forem ativadas, não teremos muito tempo para voltar pelo portal antes que ele exploda. Entendido. Vamos. Delicadamente posicionada. Tudo pronto para a detonação. Ali, o portal. Entrem. Rápido. Tchau. 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 Tchau Tchau. Tem mais instalações como esta Mas se querem o tour completo Vão ter que me pegar Boa sorte Liga na justiça Este lugar é... Se sentindo nostálgico O povo alegre das trevas Esse é um depósito em Gotham City, afinal O que você está fazendo aqui, Mix Spitlik? Estamos ocupados Ocupados? O que poderia ser mais importante Do que passar um tempo comigo? Com licença Sim, Mix Spitlik? Querida? Sem tempo pro amor, querida Eu preciso distrair o... Tá Quando o amor verdadeiro liga, você atende Sabe como é, né? Até mais, Liga dos Perdedores Batman, aqui é o seu terreno Como saímos daqui? Se olhasse com os olhos Veria que há um portal inativo ali Ora, vejam só O Flash deve ter passado por ali Qual é o plano? O mesmo protocolo de antes Encontrar os geradores Plantar as bombas E então correr de volta pra cá, rápido Não temos tempo a perder Vamos Melhor se segurar nisso Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Hoje não, pequenino É pra estourar a boca do baral Cuidado Isso explode Eu exagerei? Parece que eu exagerei um pouco Eu derrotei a maioria pra você Prontas pra detonar Devemos sair daqui Isso é um alívio Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Faça uma viagem explosiva Ah, já de saída de Gotham? E eu aqui pensando que você gostaria de ser um turista Na sua própria cidade Cavaleiro das Trevas Mas não importa Outro membro da sua equipe Deve ficar feliz ao descobrir onde estamos Como podem ver Meu plano está progredindo a largas braçadas E vocês terão que pegar a próxima corrente Se quiserem me acompanhar Esse lugar me parece estranhamente família É como... Não, é só um saguão Beleza, mesma coisa, cenário diferente Vamos logo com isso, pode ser? Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Sua vez, Batman Eu convidei alguns parentes Cuidado, isso explode Peguei Me dá Eita, é o Superman Nenhum segundo cedo demais O Starro está fazendo um estrago aqui na Grande Damasco Não se preocupe Vamos chegar ao fundo disso e arrumar as coisas Vamos te tirar daqui agora Leve ele para o alto e avante, ciborgue Ataque especial pronto Vejam, ali, o portão Mais alguém experienciando um fabuloso déjà vu? Era o que eu queria ouvir, super tonto Estamos em Metrópolis agora O Starro vai se arrepender de vir até aqui Ainda bem que a sua Lois Lazarenta está em Happy Harbor Normalmente ela estaria bem Você o quê? Como? Com que poder da quinta dimensão? Já estou indo, já estou indo Já entendi Eu volto já já, não saio daqui Liga da just tristeza Tá bom Então a gente estava em Gotham City dois segundos atrás E agora a gente está em Metrópolis Isso é ruim Menos de uma hora atrás estávamos atravessando portais Dentro de uma mesma instalação E agora estamos atravessando portais Em instalações de estados diferentes Pensem no que pode acontecer se essa rede continuar a crescer Não temos tempo para pensar Precisamos fazer a mesma coisa que fizemos em Gotham Vamos chutar o Starro para fora da minha cidade Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Vencedor, Batman Melhor se segurar nisso Vamos ao trabalho Tenha uma presença explosiva Não abra isso no lugar fechado Apetreja os poucos de nós Cuidado, isso explode Estarei com perto se precisarem de mim Bomba ativada Mandem lembranças ao Hades Boa sorte indo para lugar nenhum, camarada Bomba ativada Bomba ativada Mandem lembranças ao Hades Deixa essas aberrações comigo Não, pequenino Salvar o mundo Uma perseguição em alta velocidade Através de portais de cada vez Preparar Apontar Volta Isso já durou tempo demais, Starro Faça um favor a si mesmo e pare Parar? Ora, Amazona Estou apenas começando Como pode ver Como pode ver Os portais evoluíram E agora podem levar a qualquer lugar Neste planeta patético Ao aprimorar o poder da força de aceleração Não há lugar no mundo Que eu não seja capaz de alcançar Quem sabe para onde conseguiríamos ir depois Vocês terão que me pegar para descobrir Sinto que eu já estive aqui antes E este não é o meu lar Bom, a gente cortou o financiamento da Chequemate com esta operação Suponho que até mesmo um super vilão precisa ficar de olho no orçamento Nota 3 pelo esforço Batman, isso foi uma referência escolar? Melhor se segurar nisso Tenha uma presença expressiva É para estourar a boca do normal Ataque especial, pronto Eu vou apostar tudo Tenha uma presença explosiva Inimigo derrotado Vê para mim se esse patarangue é o explosivo Obrigado Tenha uma presença explosiva Você estava pedindo por isso Isso pode ser útil Cuidado, isso explode Tenha uma presença explosiva Inimigo derrotado Não deixe isso entrar nos seus olhos Em qualquer outro lugar, na verdade O especial está de volta Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Isso pode ser útil Vê para mim se esse patarangue é o explosivo Obrigado Você estava pedindo por isso Mais um item para o Superman Você tentou o seu melhor Cuidado, isso explode É para estourar a boca do balão Estarei por perto se precisar de ele É para estourar a boca do balão Vencedora, Batman Pequenino Fácil Apetrejos nunca são demais Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum Não abra isso no lugar fechado Não se preocupe Não se preocupe Eu não vou a lugar nenhum É para estourar a boca do balão Inemigo derrotado Não se preocupe Não se preocupe Tenha uma presença explosiva Não deixe isso entrar nos seus olhos Ou em qualquer outro lugar, na verdade Isso pode ser útil É para estourar a boca do balão Apetrejos nunca são demais Oi Existente ali Não se chama aí Vamos só agradecer por ele não estar aqui e seguir em frente Podemos descobrir onde estamos, óbvio Você ouviu ela Vamos Podemos Detalhe se esse batarangue é o explosivo ou não Obrigado Tenha uma presença explosiva Estarei por perto se precisar de mim Isso sim é aquecimento Vitória do Superman Batman Batman, eu tenho alguns amigos peixes para você conhecer Isso pode ser útil Cuidado, isso explode Bom É para mim se esse batarangue é o explosivo ou não Obrigado Percedora, Batman Não se preocupe Vou a lugar nenhum É para estourar a boca do balão Vê para mim se esse batarangue é o explosivo ou não Obrigado Não deixe isso entrar nos seus olhos ou em qualquer outro lugar, na verdade Estarei por perto se precisarem de mim Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Batman Estarei por perto se precisarem de mim Não se preocupe, eu não vou a lugar nenhum Bom, adentro a todos Estarei por perto se precisarem de mim Alguém aí quer comer alguma coisa? Deve ser para mim Sua vez, Batman Não deixe isso entrar nos seus olhos ou em qualquer outro lugar, na verdade Legal Você tentou o seu melhor É para estourar a boca do balão 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 Peguei Peguei Tudo pronto para estourar a boca do balão Tudo pronto para detonar Pode ligar Pode ligar Então, finalmente Um final adequado para uma empolgante perseguição É para estourar a boca do balão É para estourar a boca do balão Sei que vocês Ai, Pakman Aí estão vocês Os perdedores da justiça Que parte de Não saiam aqui Eu volto já Você não entenderam Estarrinho? É você de novo? Ei, espera, Estrela do Mar traiçoeira! Vou pegar aquele palhaço pra dizer algumas verdades na cara dele. Espero que você não tenha alergia. Não se preocupe, eu não vou no lugar de outra. Melhor se segurar nisso. O Especial está de volta. Eu também não gostava de morcegos. Deixem o Batman atrás. Você é páreo do poder do Lanterna Verde. Especialidade. Ataque Especial. Pronto pra ação. Sua vez. Quando eu cuido das coisas, eu realmente dou um jeito nelas. Acabou a aula. Você sabia? Os braceletes da Mulher Maravilha nem doem. Eles são feitos de uma espuma leve, um material bastante comum em adereços de filmes. Foi ótimo. Assim que salvarmos o Flash, preciso correr com ele de novo. Nunca. Nunquinha. Jamais. Concordo. Que bom ver vocês de volta em Happy Harbor. E bem a tempo. Meu radar ainda está captando um foco de energia. Me encontrem no farol e vamos investigar. Estamos a caminho. Hera, nos ajude a chegar logo. Vamos lá. Vamos ao nosso canal. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti